Como carregar o seu PayPay no Combine. Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar o passo a passo para você carregar o seu PayPay e começar a ganhar dinheiro só pelo fato de você pagar as suas contas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo, então, eu vou explicar como carregar o seu PayPay. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo sobre o PayPay, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui para você, onde eu já expliquei o que ele é, para que serve, como baixar e como se cadastrar nele. Mas eu vou deixar ele também no final para você, então não se preocupe se quiser continuar assistindo esse vídeo, também pode ficar aqui até o final, que você vai entender como que ele funciona. Vamos então no 7-Eleven para ver como carrega o seu PayPay? Aqui na máquina do ATM do 7-Eleven, a gente aperta aqui em Depósito. Vamos mudar à direita, porque a gente vai escanear com o código QR. Entramos então no nosso aplicativo. E vamos ter que escanear esse código QR. Aqui no aplicativo, a gente vem nessa bolinha vermelha e apertamos do lado direito para poder escanear. Ele vai ler. Lendo esse código, ele vai te mostrar esses quatro números. Então, na tela da máquina, a gente aperta o Next. E aqui vamos colocar esses quatro números. 8, 4, 30 e 9. Conferimos, confirmamos. Escanear o código QR, confirmamos mais uma vez, apareceu aqui PayPay. PayPay de novo, confirmamos. E se você for colocar alguma quantidade que estiver aparecendo aqui, você aperta a quantidade que for colocar. Como eu vou colocar 30 mil, eu vou colocar em outra quantidade. E aqui, então, eu escrevo 30 mil. E eu venho aqui no canje de Game. Está em Aromadie também. Ele abre para você poder colocar o dinheiro. E aqui no aplicativo, então, ele já te mostra. Confirmamos. Se você quiser recibo, você coloca em cima. Se não, só coloca em confirmar. Eu vou pegar um recibo. E pronto. Pessoal, vocês viram como é simples carregar o PayPay e começar a usar ele e ganhar pontos? Nossa, é demais, gente. Se esse vídeo te aportou alguma informação, deixa o like para mim, por favor, ou comenta alguma coisa. Isso me ajuda demais. Eu fico muito feliz em ler os seus comentários. E agora, então, vamos no Lawson. Vamos carregar o PayPay no Lawson. O sistema é similar, mas mudam algumas coisinhas, porque afinal, a máquina é um pouco diferente. E agora, aqui no Lawson, a gente vem na máquina do ATM. E a gente aperta nesse botão, sumarro, de smartphone. Aperta nele. E aparecendo esse código QR, a gente entra no nosso aplicativo. Olha, acabei de pagar uma conta. Ganhei 20 pontos. Então, eu vou apertar aqui no botão vermelho. Eu vou colocar para processar o pagamento. E eu venho aqui na direita, né? Que no caso é para ler. Olha, já leu automático, tá vendo? Leu o código QR, porque assim que eu acionei o lado direito, ele já abriu a câmera e já leu o código QR. E eu tenho que escrever esse número. Só que antes, a gente aperta aqui no verdinho para o seguinte. Então, aqui vai escrever esse número. 8, 4, 3, 9. 8, 4, 3, 9. Correto. Apareceu aqui. Apertamos aqui. Já está avisando que é o PayPay no verdinho de novo. Aqui ele avisa que vai mostrar o seu saldo só depois de você depositar o dinheiro. Então, a gente vai concordar. E aqui vamos colocar o dinheiro. Eu vou colocar 50 mil aqui. Fechando, ele vai contar. Isso. Está certo. 50 mil. O limite é 500 mil. E a gente aperta no verdinho para confirmar que não tem nada aqui, né? Olha, eu estava com 13 mil. Na verdade, esses daqui são os pontos. Mas está bom. Aí mostrou agora. Então, a gente concorda no verdinho. E vamos ver se ele vai soltar. Isso. Ele soltou o recibo. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o recibo. Ele mostra o meu saldo final. Só que, na verdade, olha. Eu estou com 52 mil de dinheiro. E o que eu acumulei foi 10 mil e 937. E aqui ele mostra tudo já sumado, né? Mas eu gosto de acumular meus pontos. E agora sim, depois de ter assistido esse vídeo, você está pronto para começar a usar o seu PayPay. Gente, para de perder dinheiro se você é uma pessoa que paga em efetivo. Não. Isso não deve existir nunca mais. Sim, você deve andar com efetivo na carteira. Porque no Japão ainda tem muitos lugares que não aceitam aplicativos, que não aceitam cartão de crédito. Mas lugares que aceitam, não tem por que pagar em efetivo. Carrega o seu PayPay. Mantenha ele carregado. Tenha nem que seja 5 mil nele. E pague tudo que der com ele. Tá bom? Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou deixar no final todos os vídeos que tenha relacionado com o PayPay. E tem uma playlist no canal também falando sobre o PayPay. Todos os vídeos relacionados eu vou deixar lá para você. Para você ter o mais fácil acesso a toda a informação sobre ele. Tá bom? Então é isso. Se cuida e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.